Kevin De Bruyne, a arrancada é boa e pode ser perigosa. Esse é o Mertens. Dembélé. Eita, cadê o Griezmann? Já foi o marcador, tá falando sozinho. Olha a batida do Griezmann! Vai pra fora! Eu já ia gritando gol. Vai mudar a Bélgica, hein? Bom corte ali no meio. A França vai pra cima. Vai testar o goleiro. Pra fora ele tentou bater sem ângulo. Por muito pouco, marcou um gol improvável. Passou perto e acho que a ideia era justamente essa, Thiago. Surpreendeu o goleiro. Subiu a placa com dois minutos de acréscimo. De Bruyne tá com ela, tem espaço pelo lado. Lá vem De Bruyne construindo a jogada. Nessa dividida a bola sobrou. O árbitro já pitou para encerrar o jogo. 3 a 0, vitória inquestionável. E timidamente ali eles vão comemorando, porque o time deixou a semifinal pra trás e vai jogar a grande decisão. A França vai pra cima. Chance perigosa pro Mbappé. É a semifinal da Copa do Mundo e a gente adora contar a história. Já teve Copa 100. Chance perigosa pro Mbappé. Vai com tudo pra cima da defesa. Tem o Griezmann no meio da área. Tem o Griezmann no meio da área. A França vai pra cima.